Oi! Tudo bem? Primeiramente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal e o vídeo de hoje é um Ana Responde. Eu sei que vocês gostam bastante desse tipo de vídeo, então eu vim aqui trazer algumas perguntas que vocês deixaram tanto aqui na comunidade do YouTube, quanto lá no meu Instagram. Então se você não me segue, me segue lá, que é o arroba anapaulamiachiro, tá? E no final do vídeo, se você gostar, você deixa o like. Se quiser deixar agora também, pode deixar, tá? Porque assim você ajuda ao YouTube e é que ele entenda que esse conteúdo é bom e que ele distribua pra mais pessoas. Vamos lá, bora começar. A Renata falou, Ana, como está sendo a sua quarentena? Hey, a minha quarentena está sendo ótima. Eu resolvi passar por esse período de uma forma leve. Eu sei que tem muitas pessoas que perguntam, como é que você consegue manter a alegria, a felicidade no momento em que tantas pessoas estão morrendo? Porém, gente, lá no começo, quando tudo isso começou, eu fiquei muito desesperada. Comenta aqui se isso também aconteceu com você. Eu não sabia o que estava acontecendo, era tudo muito difícil. Porém, eu resolvi focar no meu trabalho, no meu propósito, que é aqui no digital, sabe? Eu resolvi intensificar os meus vídeos. Eu resolvi focar nos meus vídeos e no meu trabalho em ajudar pessoas. E não que eu ignore o que esteja acontecendo. Porém, o que eu, como pessoa, posso estar fazendo? Não vai adiantar nada eu ficar ligando lá o jornal e ver que tantas pessoas estão mal internadas, que não tem leito, sabe? O que eu posso fazer, eu já sei. Quer ficar em casa, né? Usar máscara quando sair, quando chegar, lavar as mãos, álcool em gel. É isso que eu posso fazer. O restante, eu não tenho controle. E isso é algo também de uma mentalidade que a gente tem que estruturar a nossa cabeça. Às vezes eu posto alguns vídeos, né? Da gente ser feliz com o que a gente tem, da gente estar em paz com a gente mesma. Algumas pessoas falam, Ah, Ana, mas não dá, minha felicidade está limitada por conta de tudo isso que está acontecendo. Eu sei. Só que se a gente for ficar sofrendo todo o tempo, não vai adiantar nada. Pelo contrário, se a gente vibrar numa frequência de alegria, de gratidão, com certeza esse momento vai passar mais rápido. Porque a nossa vibração, do nosso sentimento, ela tem tudo a ver com o nosso mundo, com o nosso universo. Todos nós estamos conectados, né? E quando você pensa coisas boas, faz a sua parte, está tranquilo com isso, você consegue passar por esse momento muito mais facilmente. A próxima pergunta é da Rit Oliveira. Um beijo, Rit. Ela também tem um canal no YouTube, super recomendo pra vocês. O canal dela é maravilhoso sobre minimalismo. Ana, você já pensou em ir embora para o Japão? Sim, Rit, eu já pensei. Isso era um dos meus pensamentos, meu e do meu marido no começo do nosso casamento. da gente ir pra lá, ficar lá um tempo, juntar um dinheiro, porque lá a gente consegue, né, ganhar o suficiente pra juntar e ter mais poder de compra, enfim. É outra vida lá no Japão, né? Porém, quando eu me casei, eu senti muito de deixar minha família, de deixar meu pai, minha mãe e minha irmã. E olha que é assim, praticamente no mesmo bairro que a gente mora. Eu fiquei imaginando, imagina em morar do outro lado do mundo. Então eu quero aproveitar aqui o Brasil, o que ele tem de bom. E eu resolvi fazer igual eu tô passando na quarentena. Se eu não posso, né, se eu não quero, muitas vezes, ir pra outro país pra juntar dinheiro, eu posso administrar bem o meu dinheiro que eu ganho aqui e, do mesmo jeito, focar nos meus objetivos e guardar dinheiro pra isso. E foi isso que a gente fez desde o momento que a gente se casou em 2018. Nós guardamos dinheiro pra nossa meta e tá super funcionando, né, a gente trabalha, aguarda e a gente não precisou ir pra outro país. É claro que se de repente a gente quiser ir, estou aberta, tenho muita vontade de viver uma experiência de morar em outro país, esse também é um dos meus objetivos de vida, mas eu acho que tudo tem o seu tempo. E falando em dinheiro, em guardar dinheiro, vamos ter aqui no YouTube um evento online gratuito comigo, ao vivo. É a jornada chamada Elas Realizam, nos dias 2, 3 e 4 de maio, tá? Vai ser um evento gratuito de muito conteúdo, onde eu vou te ensinar como é que você vai fazer pra formar o quê? o seu orçamento minimalista, pra que assim como eu, você consiga guardar o seu dinheiro e consiga correr atrás dos seus objetivos. Depois dessa jornada, eu vou abrir as inscrições aí pra minha, pro meu processo de mentoria, tá? Pra minha mentoria chamada Simplifique Suas Finanças. E ali na jornada você vai poder fazer um test drive comigo. Hum, será que a Ana é boa professora mesmo de finanças? Será que eu vou querer fazer parte dessa turma? E aí depois você vai poder escolher. Mas por enquanto, se inscreve aqui, que é gratuito. Pra se inscrever é só você entrar num grupo do WhatsApp, é um grupo silencioso, e é por lá que eu vou mandar os cadernos de atividades, vou mandar também os links das aulas, tá bom? É só entrar no grupo e fica lá, que vocês vão receber todo o conteúdo. A próxima pergunta é da Ana. Como ser minimalista em tempos de pandemia? Como fazer triagem do que se consome? Beijos, amo seu canal, gratidão por tudo. Ana Paula, minha chará, como ser minimalista em tempos de pandemia? Eu acho que quem já era minimalista antes da pandemia, nessa época, teve muito mais facilidade, né? A gente conseguiu ver que com pouco recurso a gente também consegue sobreviver, desde que a gente não tenha o nosso orçamento comprometido com dívidas. E eu vou ajudar as pessoas, a minha mentoria também, a se livrarem das dívidas. É um processo também, sabe? E eu estudo pra isso, pra ajudar as pessoas. E com o minimalismo, como saber o que a gente vai fazer, o que a gente gasta e o que não gasta? Primeiro, faça uma lista de desejos, sabe? Se você muitas vezes tá consumindo muito, tá comprando muito aí, durante essa pandemia, faça uma lista de coisas que você quer, e aí você separa nos meses, de acordo com o seu salário. Se nós estamos em abril, se em junho vai ter um vazio ali, um espaço no seu orçamento, que você pode, por exemplo, ter 100 reais, coloca essa coisa lá pra comprar em junho, sabe? Ou até faça metas de curto prazo, seja aí 3, 4 meses, pra que você consiga comprar aquilo. Pensa numa coisa, tudo que é importante pra gente, você já vai ter pensado naquilo antes. Você não vai estar lá no Instagram e de repente você viu uma bolsa, nossa, que linda, tô precisando. Não. Se você estiver precisando, em diversas fases do seu dia, nos dias anteriores, você vai ter pensado naquilo. Essa é uma dica de ouro pra que você não compre por impulso. Sempre que você vê algo, toda vez que você vê algo, pensa nisso. Eu tô pensando nisso mesmo? Quantas vezes antes de ver essa foto, de ver esse anúncio, eu lembrei disso? Vai fazer toda a diferença. A Bete perguntou, Aninha, como você e seu esposo dividem as despesas? Beijo, amo seu canal. Um beijo, minha linda. Como nós dividimos? Nós fazemos assim, nós juntamos o meu salário e o dele, e aí eu pego as contas, pago tudo. O restante, né, eu tiro uma parte pra mim gastar como eu quero, eu tiro uma parte pra ele gastar como ele quer, e o restante disso que sobra, a gente guarda pra nossa meta em comum. Porém, essa é apenas uma forma de organizar o orçamento em casal, tá? Existem outras formas. Muitas vezes o casal, um é gastador, o outro é poupador, e não tem como ter essa meta em comum, porque às vezes eles combinam algo e depois um gasta, né? Gasta escondido. Isso acontece com vocês? Comenta aqui também que eu quero saber. E quando isso acontece, tem uma forma de você organizar também, é que cada um fica com o seu salário, fica com o seu dinheiro, as contas vêm, vamos supor que o custo de vida de vocês seja 2 mil reais. Então divide esses 2 mil reais ao meio, vai ser mil reais pra cada um, e cada um do seu salário dá os mil reais, e aí paga as contas. E aí o que sobrar do dinheiro é de cada um, e aí faz o que quiser, gasto, guarda, investe, também tem essa maneira, tá? Isso é indicado pra casais que muitas vezes não se conversam nessa relação de finanças, já tentaram de tudo e acabou se aborrecendo, essa pode ser uma solução também. A Solange perguntou, Oi Ana, gostaria de saber sobre qual o seu livro favorito? Um beijo, Sol. O meu livro favorito é o Seja Foda, do Caio Carneiro. Gente, é maravilhoso, sério, é uma mudança, e é uma linguagem tão simples, eu super indico pra vocês. A Uelia Patrícia falou, Oi Ana, tudo bem? Queria saber se você tem alguma dificuldade em gravar vídeo pro YouTube, se tiver, conte pra nós. A minha dificuldade de gravar vídeo pro YouTube, na verdade, não é ideias, graças a Deus eu tenho bastante ideias, estou sempre anotando, tenho um banco de ideias, mas a minha dificuldade, geralmente, é com locais. Por exemplo, aqui eu tô num domingo, tô gravando num domingo, é o sítio do meu sogro, aqui é maravilhoso, porque é silencioso, a iluminação é boa, não tem ninguém em volta, é maravilhoso. Só que em casa, né, como a nossa casa é germinada, e os vizinhos acabam ficando muito perto, tem muito barulho, e aí não é qualquer hora que eu posso fazer, eu gosto muito de gravar na garagem, porque a luz é maravilhosa, só que aí os carros passam, e eu também tenho uma coisa que eu enjoo muito de cenário, eu não gosto, eu tenho uma parede cinza, eu não gosto de ficar fazendo todos os vídeos na parede cinza, sabe? Eu gosto de ficar mudando, por isso que às vezes eu gravo na praia, às vezes eu gravo em casa, e aí, só que não são todos os lugares que a luz tá boa, porque eu ainda não tenho uma iluminação artificial, eu uso a própria luz do dia, só essa é a minha dificuldade. Mas agora eu tenho uma câmera que eu gravo, eu tenho um celular maravilhoso, eu tenho vocês que me assistem, então, assim, eu não tenho do que reclamar mesmo. A próxima pergunta aí é da Helen. Um beijo. Gente, a Helen Luiz é uma seguidora muito antiga, um beijo, minha linda. Oi, Ana, qual a sua altura? Avisa a gente quando tiver concurso pra sua cidade, também quero morar na praia. Minha altura, Helen, é 1,65m, tá? É, concurso tá um pouco difícil aqui, viu? Porque, olha, eu fiz um concurso aqui do lado da minha cidade, né, que é Itanhaém, já vai fazer quase dois anos, e não chamaram nem as vagas que eram pra chamar. Então tá um pouco complicado, mas assim que tiver, eu deixo lá no Instagram, aviso alguma coisa assim, tá? Eu sei que muita gente aí quer morar na praia. Comenta aqui se esse é o seu desejo também. A Marli, um beijo, má. Você faz dieta pra manter esse corpinho lindo seu? Muito obrigado, má. Não faço dieta, mas eu procuro me alimentar, sim, o mais saudável que eu posso, né? É claro que é assim, às vezes eu tô muito focada, às vezes eu tô muito desfocada, aí quando eu vejo que eu tô desfocada, eu falo, não, eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar pro foco, eu tenho que comer saudável, porque comer saudável e fazer exercício físico me deixa feliz, e são pilares fundamentais pra que eu consiga trabalhar bem. Pra que eu consiga estar feliz e confiante aqui, falando com vocês, fazendo vídeo, sendo criativa, eu preciso estar bem comigo, com o meu corpo, e tudo que eu coloco pra dentro dele. E é por isso que é uma peça tão fundamental. E quando eu vejo que eu tô meio que me desligando, comendo muita besteira, eu falo, opa, deixa eu voltar, deixa eu voltar pro meu peso também, porque eu tenho muito essa tendência de engordar, sabe? Muita, muita, muita. Pensei em doce e já engordei. Vocês também são assim? Comenta aqui. Então eu tenho que estar sempre me controlando. Mas isso hoje é muito mais fácil do que antigamente quando eu era adolescente, né? Hoje eu vejo que de repente minha barriga tá mais inchada, eu tô meio desanimada, eu falo, hum, minha alimentação não tá tão boa. Então eu vou melhorar nisso daqui pra que eu fique bem de novo. A próxima pergunta é a Gisele. Um beijo. Você é professora de educação infantil? Não. Eu sou professora do ensino fundamental 2, do sexto ao nono ano. Eu sou formada em educação física, tá, gente? Porém, lá o meu cargo é de professora substituta. Então eu dou aula, assim, ó, de todas as matérias. E também sou educadora financeira, tá? Tô aí nessa área de finanças, é por isso que logo, logo eu vou poder ajudar vocês com a minha mentoria. A Brenda, um beijo, Brenda. Ana, fala sobre orçamento familiar para quem não tem salário fixo. Estou começando a empreender agora e não tenho uma base de como me planejar. Brenda, quem é empreendedor pra fazer orçamento, é super importante que você faça o quê? Que você viva com o seu salário do mês anterior. Então você trabalha, recebe, faz ali as suas contas, vê o seu lucro, e aí você vai fazer as suas contas, né, comer, fazer tudo, referente ao que você já tem. E não fazer contas e dívidas pensando num cliente que vai pagar, num suposto lucro que você vai ter. Dessa forma, vivendo no mês anterior, pegando o dinheiro do mês anterior, fica muito mais fácil, tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse Ana Responde, tá? Eu sei que esse é um quadro que vocês gostam muito e eu espero ter ajudado. o link pra vocês se inscreverem, é só entrar no grupo silencioso do WhatsApp, tá aqui na descrição, eu aguardo vocês, tá? E se você ficou até o final, coloca aqui a hashtag Ana Responde, que aí eu vou saber que você gostou desse conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!